Olá pessoal, estou aqui com o Early Access do Spell Brigade, é uma prévia exclusiva que eu recebi, então muito obrigado Bolt Blaster, Game Branding, muito obrigado por aqui, Bolt Blaster, vamos testar para ver como é que funciona Eu posso chamar amiguinhos, o único que eu tenho liberado até agora é o Reginaldo, não é? Está muito alto no meu ouvido, mas eu sei que ele já está mais baixo, vamos começar, não tem muito o que fazer ainda Já comecei dando porrada, ah ele auto tiro, ok Passei de level, domine seus fintiços, aumenta o dano mágico em 15%, aumenta o tamanho de seu fintiço em 6% Parece que no controle não tem muita diferença não, ele atira, ele está atirando para cima dos inimigos Olha, passei de level Eita, inglês, haha Sem inglês Tempo de recada, eu acho que esquiva Olha, olha, olha Por enquanto parece que está de boa Spell Brigade O Spell Brigade, eu acho que pelo que eu vi, o mais legal dele é você jogar multiplayer Aumenta o ganho de XP, sempre, sempre iria aumentar o ganho de XP Aumenta o ganho de XP O tamanho desse aqui, meu Deus Pre theat reporrala que preciso pra matar Primeir para pelo枠 A minha próxima magia é só level cinco Valoo V будет VIII Por que você corre com o bolso? Por que você está fugindo com o livro? Tem esquiva? Não, não tem Sem dodging, sem nada, certo? Sim, não parece assim Level, 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 level Não pense isso Magic Missile, um grande projeto mágico que perfura qualquer coisa Incluso de Hadagas que eles param para a frente Para dois mundos que são lançados em quatro direções diferentes Vamos ver o Magic Missile Oh! Complete o sacrifício Mate os monstros dentro do círculo para concluir seu ritual de sacrifício Oh meu Deus! Tem um... Tem alguma coisa que eu tenho que fazer, mas eu acho que é para lá para cima, pelo visto Eu acho que ele está lá, certo? Sim Eu preciso matar eles dentro do círculo Preciso matar dentro desse círculo aqui Vem cá, vem cá, vem cá Complete o sacrifício Ow, 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 ow Ow, ow, ow Vem cá Gante XP, gante XP Muito obrigada Onde? Eu voltou? Ah, eu tinha uma magia ali que me trazia do remorto-vivo Ah, moram os bichos Ai Olha só, olha só o rembicho me jogando Oh, meu Deus, é too much Oh 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 Ele se tornou um sacrifício Completo o sacrifício, meu Deus, é uma coisa difícil Completo O que eu ganhei? Ah, eu posso matar Ai 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 Interessante como tiveram dois jogos no mesmo estilo assim que eu to jogando um atrás do outro Muito bom Muito bom Ok Reginaldo, Reginaldo Rossi Deixa eu tentar com nenhum controle Eu sinto que esse não precisa de um controle Oh, isso é permanente Moderado Vamos ver como é que funciona no teclado E ai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse Collecting Fireways Tanto muito ridículo Tanto muito Yong Tanto muito O fato dele não tem uma esquiva me estresse Ele deve ter uma esquiva, qualquer tipo de esquiva Vamos lá. Oh, meu Deus, mas já veio aquele bicho? Oh, meu Deus, não! Vem, Melo! Ah, não, mais outro! Oh, meu Deus! Menino Spell. Ficou menor o bicho, e mais rápido! Novo objetivo, selar a fenda. O que você está falando, gente? Localize o porta aberto e neutralize o mais rápido possível. Ok, vamos lá, então. Escolhemos grandes zonas de energia que determinam qualquer coisa. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha quantos! Não, 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 não! Ah, mano, eles são muito mais rápidos que eu! Tem muito... Por que eles são tão mais rápidos? Por que eles são tão... Eles são tão... Ah, mano, tem que tomar vergonha nessa cara. Não, 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 não é? O que eu estou apanhando? Oh meu Deus, por que? Você vê, ele é muito lento, muito lento demais, ele não tem um dodge, não tem nada, eu preciso Eu preciso isso Ah da 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 da... Ah da réf. Não há mais pra cá. Chore, chore. É um raro privado, não é? Ah, 200 de vida, sim. Daqui a pouco aparece o objetivo. Está dando mais dano. É um raro privado. Mas que missile... Phantom Blades. Esse aqui ainda não testei. Oh! Eu preciso estar... Showing up front. Oh! O damage é legal. Novamente, sacrifício. Oh! Thomas está próximo. Ah! Get away, get away, get away, get away! Vamos! Vai, 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 vai. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano mágico. Ah, mano. Sai, sai! Vamos, 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 vamos. Ah! Ah! Por que ele está tão automático? Não! O objetivo concluído. Pronto. Tá raro. Tá raro, tá raro, tá raro. Tá raro, tá raro. Vamos. Aaaaaah, oi, 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 oi. Espera, 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 espera. Ah, no, 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 no. Não, 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 não Ai, para Muito bom A porcaria das espadas parou tudo pro Oh! Localize e colete os cogumelos espalhados para restaurar o equilíbrio. Tem um fungo ali. Uh, épico! Uh, vida, vida, vida! Eu preciso da vida! Oh, não! Isso está ficando muito ridículo. 142? Sai, sai, sai. Ah, todo mundo toma vergonha nessa cara. Não! 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 Um, 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 um. Oh, meu Deus, o que é isso? Você pode matar uma coisa horrorosa. Meu Deus, que bicho feio. Sai, bicho feio. Meu Deus, que bicho horroroso. Não me fudei, não me fudei. Oh, não, 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 não. Eu era suposto que ia conseguir. Não me fudei, não me fudei, não me fudei, não me fudei, não me fudei. Oh, meu Deus. Parece que se eu andar na diagonal, demora mais ainda para andar. Parece que se eu andar na diagonal, vai perder velocidade ou algo. Ah, não. Não. Oh, meu Deus, não. Não, 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 não. Ah, mano, sai para lá, mano. Meu Deus, não fiz nada. Deixa. O level 11 é 70 anos. Sinceramente, eu não gostei desse Phantom Blade. Para mim, até agora, o melhor foi que eles atravessam os bichos. Dois objetivos. Celar a fenda. Tá, acho que eu vou conseguir. Por porra nenhuma, eu vou morrer. Não, não. Não, não. Come back here. Come back here, come back here, come back here. Motherfuckers. Beaches. Não, não. Não, não. Eu sei. Não. Não, não. 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 Amém. Eu não quero isso! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não vou conseguir chegar perto! Bem se eu quisesse eu consigo chegar naquela perna Sim, claro Of course, não valeu. Just one more Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um levelzinho, mais um levelzinho Quero um bom, um spell bom No, 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 no I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die You know something that I don't like? The way that I have to be Oh my god, what's this? Anyway, how they, they curve Like, look at this They, they can curve in a way that I can't They can curve in their own, on axis That makes it much harder for me to even turn around or something I think it's really sad That they can turn around or something that I can turn around That's right You understand? So, it's like, like Parece que é uma roubalheira Raro, raro It's like I don't know What's this? I think it's like Is it impossible? I don't know Oh, I think I think it's about me What's this? Epec, epec, epec Aiei Epec Leandário Oh Epec 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 Lá vem Acho que esse é melhor mesmo agora, porque tem pouca gente Olha isso. Ele botou elenco, mas eu acho que é elevação. Aumenta, sabe? Tipo, ele tem mais. Um, é difícil. Ai! Ai! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, é raro. Uh, 12 de XP. Vamos ver o objetivo novo. Vamos ver. Oh, meu Deus. Começa a cuspir coisas em cima de mim, não. Chato. Ai, 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 ai. Não, não, sai. Olha isso, olha isso. Tá começando a roubar já. Vai para lá vocês todos, bando de corno. Esses bichos roubados. Isso é muito roubado, cara. Eles não estão indo onde eu estou. Eles estão indo onde eu estou indo. Eles estão dando... Eles estão... Estão dando o... Como é que a gente fala? O predict. Onde eu vou estar quando eu chegar ali. Eles vão lá e estão lá. Eles vão lá e estão lá. Eles vão lá e estão lá e estão lá. E aí, olha. Sai, 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 sai. Ai, olha. Olha isso. Olha isso. Olha a quantidade de inimigos. Meu Deus do céu. Olha aí. Ó, ó, ó. 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 Ó, ó. Ó, ó ó, ó, ó. Cache o caranguejo fresco dourado o quê? Ó, ó, ó. Não, não. Não, 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 não. Vota aqui caranguejo, Arms ici. Aqui caranguejo. Não, não. É uma beetle, não uma cobra. Não é uma cobra, é uma beetle. É um insecto. Mano, olha isso! Ah, acabou o cooldown. Vamos no cooldown. Bora, bora, bora. Mata, mata todo mundo. Parararararam. Não, 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 não. Não! 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 Vamos começar a pegar uns bichos estranhos. Olha isso, olha isso, olha isso, olha... Ai meu Deus do céu! Que dificuldade, Jesus Cristo! Eu sei que é um playtest, né? Eu sei que está em hard access no caso. Mas a música... Au! A música ainda tem um loop muito chato. Um chatinho. Meu Deus do céu, olha esses bichos! Mano, a tartaruga não morre por nada! Não! Vem se eu quisesse... Meu Deus do céu, que dificuldade! Novo objetivo, não morra! Ah, espera! O fogo enfeitiçado, tá bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A cima... O luz. meu deus inimigos, não nada, ai oh my god quatorze Não, 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 meu Deus do Céu, não vou conseguir subir, oh my god, nooo, Não, 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 não. Pela fora do eu, claro que falhou. vai ficar roubando esse spawn é apenas ridículo ridículo ah 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 não olha isso olha isso olha isso olha isso ah 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 help you help you help no no how 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 olha Olha isso, olha isso Não! bem, então, sacrificação StartMix O spawn é meio muito, não sei, ele é muito lento, e o spawning é tão estranho, o fato de que os inimigos podem virar o seu axo para me encontrar e prever onde eu vou estar, e eu não consigo fazer isso eu não sei, o movimento meio que faz isso mais difícil para mim, mas enfim, cara, assim, parece que isso aqui vai ser como se fosse um jogo de, igual um survival normal, né, que é, quanto mais você vai jogando, mais você vai melhorando e tal, vai mais ganhando melhoria é isso, nos vemos na próxima, tchau tchau